Música A população potiguar contempla, está recida, uma grande contradição protagonizada pelos prefeitos de cada um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte De um lado, em uma ponta, está a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte lamentando e reclamando a queda no fundo de participação dos municípios Afinal de contas, as cotas de FPM reduziram Na outra ponta, no outro foco, estão os decretos dos estados de emergência Assinados por dezenas de prefeitos potiguares Mas entre esses dois focos, esses dois fatos Que apontariam para um município pobre, com dificuldades Um gestor com problemas para administrar Entre essas duas pontas, surge um fato que contradiz A choradeira por causa do FPM E contradiz também a problemática apontada no estado de emergência Por quê? Porque são as festas juninas O Ministério Público Estadual já deflagrou uma grande investigação sobre isso Afinal de contas, a promotora, o promotor, quer saber O que a própria população também carece e não tem explicação Como é que um município que sofre e que vai para a imprensa lamentar A queda no fundo de participação dos municípios Como uma prefeitura assina um decreto de estado de emergência Como um prefeito afirma que não tem como pagar O aumento para o piso nacional do professor por falta de recursos Em meio a tudo isso, esse mesmo prefeito Esse gestor contrata bandas por valores cinco, quase cinco vezes mais alto Do que o próprio mercado para animar festas juninas A grande contradição gerou a não só curiosidade Mas a investigação do Ministério Público E quem aguarda com muita ansiedade Não é só o Ministério Público para desvendar esse mistério É principalmente a população Que escuta discurso de choradeira dos prefeitos de um lado Sofre com a calamidade real do município do outro E ainda observa estática Shows sendo pagos com recursos públicos Beleza Obrigado Obrigado